Ainda é noite, não vejo muito longe Sonho a liberar E um certo dia morremos Mas será que tudo isso que a gente aprendeu Tudo isso que nós vivenciamos ao longo da nossa vida Isso se perde com a morte? É sobre isso que vamos falar Que vamos aprender na aula de hoje Aula sobre reencarnação Antes, vamos para a prece de início Obrigada a Deus pela minha saúde Pela saúde da minha família Por ninguém ter ficado ruim Ninguém ter pegado o coronavírus Que todo mundo que está passando necessidade na rua Sabe que pegou doença Melhore Que o coronavírus logo suma Que logo vem a vacina Que todas as pessoas estão passando necessidade na rua Que estão com fome Frio Sede Ganhe comida Que alguém ajude elas Que todas as famílias estejam bem Igual a nossa E tudo isso vai melhorar Logo logo Amém E então Será que tudo que nós vivemos Se perde com a morte? Os nossos amigos espirituais Responderam a Kardec Que não Porque a morte não existe para o Espírito Nós somos Espíritos Nós estamos neste corpo físico Mas nós somos verdadeiramente Espíritos Esse corpo físico é passageiro É como se fosse a roupa do Espírito Então o Espírito quando vem para a Terra Ele encarna Ele entra numa carne No nosso corpo físico Para poder viver As experiências As coisas Aprender Porque Deus nos dá sempre a oportunidade De aprendermos Então cada vez que o Espírito Vem para a Terra Para viver Uma experiência Nós chamamos de reencarnação Reencarnar Significa nascer de novo Nós nascemos em um outro corpo físico Reencarnamos Não nascemos ao acaso Em qualquer lugar Antes de nascermos Nossa família Ou já eram nossos amigos Parentes Em outras vidas Para auxiliar-nos uns aos outros E por que nós Não lembramos do nosso passado? Deus nos dá A benção do esquecimento Para facilitar o aprendizado Para reparar as faltas cometidas Porque já erramos tantas vezes E nós teríamos vergonha Dos nossos erros Também para facilitar A aproximação Com pessoas que não gostamos Ou que precisamos Aprender a amar No plano espiritual Existem locais Que cuidam da nossa reencarnação Como vai ser o corpo físico Quanto tempo vamos ficar na Terra Qual a família que nós vamos reencarnar? Nós reencarnamos para corrigir os nossos erros Aprender a sermos bons, amorosos, amigos A perdoar Para aprender e evoluir E vamos nascer quantas vezes for necessário Reencarnamos em diferentes condições Ricos ou pobres De determinadas raças Morando em determinado país Então vamos dar um exemplo De repente deu o meu tempo E eu desencarnei Eu volto para a pátria espiritual Que é a verdadeira morada A nossa verdadeira morada É a pátria espiritual Porque nós somos espíritos Aí chegando lá Eu lembro de um amigo Que eu estava chateada Que ele fez alguma coisa E eu não perdoei Aí começa o remorso O arrependimento Falando Puxa vida Eu gostava tanto daquele meu amigo E eu não o perdoei Agora eu vim para a pátria espiritual Ele está lá na Terra E eu queria tanto ter feito as pazes com ele Ter melhorado a nossa relação Eu quero na minha próxima encarnação Fazer as pazes com ele Eu quero que ele me perdoe E eu quero perdoá-lo Então Deus nosso Pai Sempre nos dá a chance De reparar os nossos erros Ele nos dá uma nova encarnação Então eu reencarno E aí pode ser mãe e filho Eu posso ser irmã dele E não lembramos de nada Porque quando nós esquecemos as faltas do outro É mais fácil de perdoar Imagina se eu vou nascer Novamente aquele meu amigo Que estava brigado comigo Ele é meu irmão Aí eu olho para ele Lembro as coisas que ele fez E novamente eu não o perdoo Então é importante esquecermos Por isso que a gente nasce sem lembrar de nada E aí como amigos Como familiares A gente começa a aprender A verdadeiramente amar Amar as pessoas que nós estávamos brigados Algumas pessoas que nós fizemos o mal E cada reencarnação É uma oportunidade de crescermos E aprendermos muito mais Cada vez que nós reencarnamos Temos a oportunidade de aprendermos mais Mas nós podemos progredir muito Rápido ou bem devagarinho Isso vai depender das nossas escolhas Das nossas atitudes Se eu continuar sendo egoísta Se eu não quiser perdoar ninguém Ficar sempre presa aos bens materiais Eu vou evoluir bem pouquinho Agora se eu optar pelo caminho do amor Da amizade De fazer o bem A caridade Com certeza eu vou progredir muito mais E a minha reencarnação Terá valido muito mais a pena É como nós na escola Quando vocês vão para a escola Vocês têm a oportunidade De aprender tudo que a professora está passando Ou só um pouquinho Se você ficar bagunçando Se você não fizer a lição de casa Se você não quiser aproveitar a escola Você vai aprender só um pouco Às vezes até repete de ano Agora se você for empenhado Fizer todas as atividades Fizer amizade com todo mundo Obedecer aos professores Com certeza você terminará aquele ano Muito melhor Você vai ter aprendido muitas coisas boas E esse aprendizado Você vai levar com você Para os outros anos Até você ser adulto É assim nós como espíritos Nós também aprendemos E toda essa parte do amor Da amizade Que são as coisas Os bens verdadeiros do nosso espírito Nós levaremos conosco Ao desencarnarmos O nosso corpo Os nossos brinquedos O nosso carro A nossa casa Ficam aqui Porque são a matéria Mas as coisas do espírito Que é o amor Que é a amizade Todo aprendizado que a gente teve Irá conosco Depois de tantos e tantas encarnações Nós estaremos sempre levando Esse aprendizado conosco Para a atividade de hoje Teremos duas folhas A primeira Nós vamos colorir E depois recortar essas roupas Cada roupinha Mostra uma virtude Que podemos sempre vestir O nosso espírito Para evoluir mais rápido Na segunda atividade Para os maiores Nós temos um caça-palavras E ali embaixo Estão todas as palavras Que formam também As virtudes As coisas boas Que nós devemos seguir O caminho Que nós devemos seguir Para aprendermos mais Em cada reencarnação Então é isso Vamos sempre lembrar De escolher sempre O caminho do bem O caminho do amor E com isso A nossa encarnação Vai valer muito a pena Porque estaremos sempre Carregando o nosso espírito De tesouros bons De tesouros do amor De Jesus Dos ensinamentos do mestre Eu espero vocês Na próxima semana Espero que vocês Façam as atividades E vamos encerrar Com uma prece Papai do céu Muito obrigado Pela nossa aula De hoje E que a gente Possa ficar Muito feliz Hoje Que a gente Possa evoluir Ficar mais feliz E ficar muito Contente Que a gente Consiga ficar Bem melhor Que assim seja Graças a Deus E graças a Jesus Ainda é noite Não vejo muito longe Sonho a liberdade Por hora tão distante Somos sementes Hoje na terra Amanhã no alto Em plena primavera Vai Semente Força pra sair Da casca Cresce, cresce, cresce Tchau